Estou viciada nessa dobra para envelopar cobertores aqui em casa. Lembrando que essa dica também vale para toalhas, panos de prato, jogos americanos. Fica perfeito, principalmente na hora de organizar. E o melhor é que você ganha muito mais espaço nas gavetas, guarda-roupa. Gostou da dica? Então já salva pra você testar aí na sua casa também. Tchau.